Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tô... Tô sentindo... Meu casamento tá em risco. É bom, né? O show de hipnose é muito bom, né? É... O show é bom. Divirtas, tá? A gente vai se falar daqui a pouco, tá bom? É bom. Legal. É, só soltar aqui a mãozinha. Obrigado. Trouxe aqui um pó hipnótico, ó. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente, sabiam? É muito gostoso. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês... Não faltou você? Peraí... Peraí... A gente tem duas opções aqui, ou você prefere ficar conversando comigo a noite inteira ou você prefere dormir? O que você quer? Dormir. Só que eu não tenho esse poder, eu não consigo fazer isso. Abre a mão pra mim. O pó vai pra sua mão, ó. Você tá cheio de pó hipnótico na mão. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente conversa, senão é só jogar pó no rosto que você dorme. Nós vamos tirar uma foto agora para as nossas redes sociais. Todos vocês que estão aqui no palco, vocês farão parte da nossa rede social com uma foto muito legal. Todos nós tiraremos essa foto, mas quando você ouvir a palavra sorria, você vai simplesmente fazer a careta mais engraçada que você consiga. Pode puxar a bochecha, mostrar a língua, ficar vesgo. Você escolhe aquela careta de criança que você sempre teve o sonho de fazer de novo, você vai fazer agora. Quando ouvir a palavra sorria, você não vai conseguir sorrir, mas vai fazer aquela careta de criança que você fazia quando era criança e você se sentia muito bem. Todos vocês abrindo os olhos, 3, 2, 1, olhos abertos. Perfeito, vamos tirar uma foto agora. Todos vocês de pé, de pé, de pé, de pé. Vamos tirar. De lá para cá. Juntar aqui. Tudo bem? Isso, bem juntinho lá. Os homens a gente pode abaixar aqui. Isso, bem aqui. Lá em cima a gente vai tirar uma foto lá. Isso. Cadê? Ah, beleza. Onde está a nossa foto? Pontinho vermelho lá, ó. 3, 2, 1, sorria. Aê! Uma salva de palmas para os nossos astros. Podem sentar, isso. Podem sentar. Seu nome? Márcio. Márcio, legal, uma salva de palmas para o Márcio. Você veio... Você veio com quem, Márcio? Com a sua esposa? Tenho com a minha família, minha esposa, minhas filhas, meus amigos. Estão ali todos. Legal, tá. Legal, estão gostando do show, né? Sim, sim. Márcio, Amanda... Já, já a gente conversa, tá, Amanda? Márcio, quais são os dias da semana? Você sabe quais são? Segunda, terça, quarta, quintas... Sábado e domingo. Depois das quintas... Sábado e domingo. Tá certo. Ah, difícil. Amanda, eu já falo pra você, tá bom? Tudo bem, seu nome? Januária. Januária, você veio com o seu esposo, Márcio, né? É. Você sabe os dias da semana aqui? Acho que sei. Fala. Segunda? Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado... Não. Não? Não, é de sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. Tá certo? Segunda. Depois da quinta tem o quê? Ssss... O que que é? Sábado. Sábado. Não, tem uma coisa antes. Antes do sábado tem alguma coisa. Qual que é isso? Ssss... Não é. É sábado. Calma. Não. Sábado. Não, é outro dia. Quinta, ssss... Sábado. 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 Mas antes do sábado tem o ssss... Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, ssss... Sábado. 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 Sábado.